Os criadores pedem um tratamento semelhante à apicultura tradicional. A abelha sem ferrão é mais inofensiva que a abelha comum. Por serem nativas da América do Sul, exige-se a presença de biólogos nas propriedades, o que, segundo os meliponicultores, inviabiliza economicamente a produção. Os produtores e a Murel entregaram aos deputados Ponticelli e José Ney Ascari um documento que, na prática, é a redação da lei que foi elaborada a partir das discussões feitas com especialistas e participantes do seminário ocorrido no mês de junho.